Olá meus amados, bora, 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 cuida, 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 então vamos falar sobre o encontrão para ir lá para o restaurante do Léo, né? Lá em Mogi das Cruzes, é onde vai ser aquele grandioso evento, aquela festa maravilhosa em comemoração aí os aniversariantes do mês, mês de maio, entre eles o Reinilo, não é isso? Pronto, é agora domingão, é domingão, tá chegando, tá bem pertinho, então olha lá, eu, né? Eu Reinilo, o Rein meu pai, né? José Paulo, a Rein minha mãe, nossa, e a Rein minha irmã, Ivete Carinhão, a gente vai esperar por vocês, é, ali no metrô Brás, na plataforma do meio, metrô Brás, na plataforma do meio, horário, às 10 horas da manhã, viu? Então é isso aí, essa turma que quer encontrar com o Reinilo, né? E o Rein meu pai, a Rein minha mãe, a Rein minha irmã, pronto, vai ser ali no metrô Brás, na plataforma do meio, né? Aquele lugarzinho que a gente desce, o trem vai embora e ali mesmo a gente fica, no Brás. Então olha isso, mas outros grupos que se formaram, né? E querem ir sozinho, que já conhece o percurso, vão direto e esperam a gente lá na catraca do trem estudante, é, na catraca do trem estudante, aí o horário lá já é às 11h15, não é isso? Porque se às 10 horas da manhã a gente sai lá do Brás, quando for por volta de 11 horas, a gente já está lá na estudante, aí encontra o restante, né? Daqueles que vão estar na catraca do trem estudante. Então só recapitulando, né? A família, os amantes dos bailes, né? Eu, meu papai, minha mamãe e a minha irmãzinha Ivete Carrion, a gente vai estar aguardando vocês, né? Ali no metrô Brás, na plataforma do meio, né? Às 10 horas da manhã, tá certo? E aí sai de lá, vamos em busca do trem, né? E pega o trem rumo a estudante e a gente encontra o restante do grupo, aqueles que já foram direto lá na catraca do trem estudante às 11h15 da manhã. Então é isso aí, mais informações, vocês entram em contato com qualquer um de nós. Tem nas redes sociais, né? Telefone, WhatsApp, de toda a família, do papai, da mamãe e da minha irmã, tá bom? Então é só entrar em contato, até mesmo no dia, sempre que vocês puderem, dê uma ligadinha, mande um alô que eu vou botar o tempo todo observando no celular, viu? Se por acaso se perder, tem o endereço aí, se é por acaso não der tempo de encontrar a gente, tem o endereço aí, pega o endereço bonitinho e vão embora, não deixe de ir não. Lá começa às 11h, às 11h30, né? Começa às 11h30, mas vai até 5h da tarde, tarde, viu? Então ó, não percam, vão pra lá, se misturem com a gente, vamos ser felizes, curtir, né? O balhão para os adversariantes do mês.